No Almeidão, o Botafogo conquistou a primeira vitória na Série C jogando em casa. O Belo desperdiçou muitas oportunidades, mas venceu o Remo pelo placar mínimo. Continua invicto e colou no topo da tabela. A oportunidade de vencer pela primeira vez no Almeidão nessa temporada da Série C. Foi assim que Evaristo Pisa encarou a partida. Depois de quatro empates nos últimos cinco jogos entre Botafogo e Remo. O Leão queria também a vitória. O time está a seis jogos sem ganhar e com zero ponto na terceira divisão. No primeiro lance de perigo, o Joãozinho recebeu dentro da grande área. Matou no peito, mas chutou pra fora. Logo em seguida, ele de novo, o Joãozinho. Só que dessa vez foi de cabeça e passou no lado esquerdo do gol paraense. O Belo abriu o placar nesse lance pela esquerda. Toque errado do time do Remo. A bola fica com o Thalisson que avança e cruza nos pés do artilheiro Pipico, que bateu firme para o gol. Um a zero para o Belo. O Botafogo tentou ampliar o placar nessa batida de longe de Edmundo, mas Marcelo Rangel fez a defesa e evitou o gol. O Belo começou com tudo no segundo tempo. O Joãozinho bateu forte, mas a bola foi pra fora. Em seguida, bola na área do Remo, mas o ataque botafoguense não conseguiu ampliar o placar. O goleiro paraense afastou o perigo. E terminou assim. Botafogo um um, Remo zero. Comportamento bom da equipe, do modo geral, coletivamente, individualmente. Sistema defensivo bem sólido. A estratégia de iniciar com o Dudu e o Joãozinho na perda do Will, eu optei por o Joãozinho. Ia até iniciar o jogo com o Will e ia deixar o Joãozinho ainda para um segundo tempo, para a gente mudar o ritmo do jogo, que ele é um menino leve, que é agressivo, mas já de início, pela lesão, culminou da entrada dos dois e mostrou uma equipe vertical, leve, buscando gol a todo momento. Eu procuro analisar jogo a jogo, a gente estudou bastante o adversário, o João faz um trabalho muito bom em relação às informações, o Remo veio diferente dos últimos jogos, e então para esse jogo foi a escalação ideal, na tomar as decisões que a gente entendeu para vencer o jogo. Deu certo, agora Volta Redonda é outra história, comemorar esse resultado, resultado difícil, um adversário que precisava dos três pontos, e a partir de amanhã começar a pensar na melhor equipe para esse jogo contra o Volta Redonda fora de casa.